Música Estamos aqui com o secretário estadual de turismo, Turval Juliana. Tudo bem, secretário? Tudo ótimo, um momento como esse. Secretário, fala pra gente. Muitos já se falaram que o turismo no Espírito Santo sempre foi deixado de lado. O Carnaval de Vitória muda essa história? Eu vou fazer um contraponto. O Espírito Santo tem um fluxo turístico muito importante, muito relevante. Ele é disperso nos diversos segmentos que nós temos. O Carnaval é claro que é a expressão cultural maior porque projeta a nossa identidade. E ele é fruto de uma grande viência institucional do governo do estado, da prefeitura de Vitória, mas muito mais com as comunidades, com todas as escolas. Isso significa um evento muito bem organizado, que nós promovemos em todo o país, como um evento que atrai turistas. Atrai turistas de todo o Brasil e atrai turistas internacionais. Nós temos nas nossas pesquisas registrada a presença de turistas de inúmeros países aqui, o que nos enche de orgulho, porque materializa todo o momento que o Espírito Santo vive, de crescimento, de melhoria na qualidade de vida do Capixaba, porque se é bom para o turista, também é bom para o Capixaba estar aqui presente. Essas arquibancadas, todos os camarotes lotados, a importância de todas as comunidades envolvidas durante o ano inteiro, produzindo fantasias, adereços, todos os profissionais, todas as emprestadoras, as empresas prestadoras de serviços, movimentam a economia muito importante. Mas também os turistas que vêm para cá, trazem um dinheiro novo, como a gente chama. É um dinheiro que aquece a nossa economia, mas muito mais do que isso. Projeta a moça Boi Mave, num círculo virtuoso, muito importante para nós.